A gente fala agora, Totó, a respeito de uma nova lei publicada no Diário Oficial da União que determina que as farmácias públicas do Sistema Único de Saúde, o SUS, passam a ter a obrigação de disponibilizar na internet os estoques de medicamento. A medida ela foi sancionada e entrará em vigor em janeiro de 2024. A reportagem é do Albert Silva. As farmácias públicas que fazem parte do Sistema Único de Saúde, SUS, serão obrigadas a disponibilizar informações sobre seus estoques de medicamentos na internet. A lei que trata deste tema foi publicada no Diário Oficial da União da semana passada. O recurso oferece melhorias para gerir a aquisição das fórmulas utilizadas nos mais variados tipos de tratamentos em todo o Brasil. Para a implantação da nova lei, foi preciso alterar a Lei Orgânica da Saúde de 1990, determinando que as farmácias do SUS façam a atualização dos seus estoques quinzenalmente, deixando a informação acessível a qualquer cidadão. O seu Gilberto precisa de medicamentos todos os meses e aprova a medida. Facilitar muito a vida da gente, principalmente a gente que mora ali pelos bairros de Maristela, para aquele lado ali, facilita muito. A gente já procura saber antes onde tem o medicamento e vai direcionado mais rápido. Bom que não perde tempo, chega lá, pega o que precisa mesmo, está escrito na receita, faz já um útil e agradável, evita sair à toa, já tem a receita em mãos, chega lá, o que precisa, a receita pega, leva e vai embora. Já evita filas e já melhora muita coisa para a pessoa. Eu acho uma boa, que é praticidade para quem está trabalhando, saber onde tem o remédio, e já ir diretamente no local certo, saber onde tem o remédio mais prático por causa da correria do dia a dia. Exatamente, eu penso dessa forma. Só que, para nós que mexemos com internet é bom, e quem não tem, quem não sabe mexer já é mais complicado. A dona de casa, Daniela, levantou uma questão. E quem não tem acesso à internet? O seu Luiz Antônio, que também precisa de medicamentos da farmácia do SUS, não tem acesso à rede. E aí, seu Antônio? Aí fica difícil, né? Como que eu faço para ter internet? Segundo o assessor técnico do Conselho Regional de Farmácias, Ronaldo de Jesus, a pessoa que não tem internet para acessar o estoque de medicamentos da farmácia popular, terá que procurar outros meios. O problema é quando a pessoa não tem acesso à internet, claro, que aí não vai mudar nada. Ela vai continuar sem saber se tem o medicamento ou não. Muito embora, fica muito fácil aí, se a pessoa, por exemplo, um idoso não tem celular, não tem acesso à internet, pode pedir para qualquer pessoa consultar. Ou mesmo na unidade de saúde, né? De repente, o pessoal lá consegue conferir no site da prefeitura, da unidade, se tem ou não o medicamento. O autor desse projeto de lei, o ex-deputado federal Eduardo Cury, do PSDB do Estado de São Paulo, justificou dizendo que a divulgação desses medicamentos online ajuda principalmente os idosos, para que não façam grandes deslocamentos. Na verdade, essa lei, a 14654, ela oficialmente vai entrar em vigor daqui a 180 dias. Ou seja, vai ser lá dia 22 de fevereiro de 2024, esse ano que vem. Mas o objetivo é manter disponível para consulta a relação de medicamentos aí que o sistema público tem disponível. Qual que é a ideia? O que acontece muito hoje é que eu recebi o receituário, vou até uma unidade de saúde, chega lá, ou a unidade não fornece, ou não tem estoque. Então, para evitar esse deslocamento desnecessário, né? Então, o poder público aí faz com que agora os municípios e os estados, as casas de saúde, tenham uma relação disponível pela internet. A lei é bem clara, é no sítio eletrônico da Prefeitura do Estado que tem que ficar disponível. A medida valerá para todas as farmácias administradas pelo SUS, ou seja, as farmácias hospitalares da rede pública, as especializadas que distribuem medicamentos de alto custo, as que funcionam em unidades básicas de saúde, e as populares deverão informar os seus estoques online. e as famínas. E as famílias. E as famílias. E as famílias.